O vento frio e o sorrateiro Assenta a poeira no armário Espalha folhas secas pelas calçadas O outono é tão rigoroso quanto o inferno do tio Sam O outono as casas aparentam calor As aparências enganam my brother O inferno é por aqui Só quem frequenta as tabernas Sente a temperatura subir O outono veio do Mississippi No arrastou das cordas de aço Chorando a dor do blues na levada do jazz Na levada do jazz Talvez seja só uma balada Não, não desespere preta O queixo for de bater e o amor nos unir Quando o Tim Maia chegar Eu quero ver o galeras Quando o Cassiano partir Eu quero ver o sol raiá Não, não desespere preta O queixo for de bater e o amor nos unir Quando o Tim Maia chegar Eu quero ver o galeras Não, não desespere preta Eu quero ver o sol raiá 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 Amém.